Fala galera, bem-vindo aí ao canal de futebol, trazendo tudo o que acontece no futebol brasileiro. Então não deixe de se inscrever, vem aqui no botão de baixo aqui, nesse botãozinho vermelho, e se inscreva, dá essa moral aí para o canal de futebol que está crescendo muito graças a vocês. Cara, agora é uma onda, né? Fiz um vídeo falando sobre o Fluminense sobre isso, também vários clubes aí estão acionando a FIFA para ter seu título mundial reconhecido, Palmeiras e agora também o Vasco, mas o Vasco é aquele cara que está trabalhando em silêncio. Tu não vê anunciando, tu vê quieto, ninguém fala nada, e o Vasco vai tentar o reconhecimento de dois títulos mundiais relacionados ao passado, né? A gente sabe que o Vasco ganhou uma Copa Rio e também ganhou um torneio de Paris na década de 50, e quer o seu reconhecimento devido à história. Enfrentou o Real Madrid, enfrentou times europeus, muita gente fala, ah, Diego, mas a Libertadores não ganhou. A gente realmente não ganhou a Libertadores, mas naquela época, porque muita gente fala, cara, isso daí é para ganhar likes, isso daí é para ganhar inscritos, não, a gente precisa trabalhar o passado com o mais carinho, a gente precisa entender o passado para criar um novo futuro. Então o passado tem a sua importância, então muita gente fala, ah, Diego, hoje o Vasco não é bicampeão, hoje o Fluminense não é campeão, hoje o Botafogo não é. Cara, qual era o campeonato mais importante? Campeonato Carioca ou Taça Libertadores naquela época de 50 e 60? Campeonato Regional. Por quê? Porque tinha uma rivalidade maior. E naquela época os clubes viajavam muito por excursões, então tinha torneios que eram considerados mini-mundial. Hoje, no futebol brasileiro, a CBF regularizou a Taça Brasil, a antiga Taça Brasil, e muitos clubes se beneficiaram com isso. A FIFA está com medo de reconhecer e ficar muitos clubes campeões mundiais, mas é algo notório, é algo que precisa acontecer, é algo que a gente aqui do canal entende que é verídico, e a gente precisa bater nessa tecla e precisa passar para o torcedor. Então o torcedor vascaíno, ele quer saber, meu time é campeão mundial? É. Precisa ter o reconhecimento da FIFA? É importante o reconhecimento da FIFA, mas se o clube considera-se campeão mundial, quem vai dizer que não é? A maioria de algumas tretas aqui no futebol brasileiro é feita porque os clubes contrários não consideram, e o clube que considera fica ali batendo na tecla. Hoje o cântico lá do Palmeiras é, Palmeiras não é campeão mundial, mas a Leila, que vai ser a futura presidenta do Palmeiras, eles consideram e batem o que já tem o mundial. Hoje o Botafogo já tem três troféus lá, na sala de troféu lá de general severiano, o Fluminense também está buscando reconhecimento. Então é lutar pelos seus direitos, é lutar pelos seus objetivos, e o Vasco está nesse objetivo, o Vasco tem uma história bonita, tem uma história que é classificada como uma das mais bonitas aí, que combate o racismo, foi um dos primeiros clubes aí a trazer um jogador negro para jogar com a sua camisa. Então é super importante esse reconhecimento dos times do futebol brasileiro, que hoje vivem um momento de crise, hoje estão abandonados pelos seus dirigentes, mas a grandeza não se apagará. E esse canal sempre falará muito sobre esse assunto, porque a gente considera um assunto importante. Valeu, se inscreva aí no canal, não deixe para depois, é muito importante para o crescimento. Muito obrigado e até o próximo vídeo.